Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2 Agora indo para a fase Wizard's Palace O palacinho da bruxa aqui E essa fase, pô E eu comecei a ver uma coisa muito, muito da hora Que é um som Você observa meus status agora Aqui, 32, 10, 27, 28 Aí agora, quando eu chego e boto Usar essa magia 48, 26, 43, 48 Tipo, cara, sobe muita coisa Então, tipo, essa habilidade é incrível Só que, né, viu Ainda não é grande coisa Porém, isso aí, subindo as paradas Mano, vai ficar cada vez mais da hora E eu tô, eu tô ansioso pra ver como esse esteroide vai funcionar com ela Vou pegar o baúzinho aqui O único ruim que ele gasta é tipo, muita Muito SP Muito SP Mas ele que segue Eu acho que compensa ficar, sei lá, usando o item direto Botar ponto em meditação pra poder regenerar mais rápido Um pouco em inteligência pra poder ter mais SP Porque, sabe o que? O Leather Vest Legal Porque, tipo, cara, isso dá uma melhora muito grande Isso tá level 2 Tipo, se há um algo próximo, sei lá, de 15 pontos em cada habilidade É como se eu tivesse ficando aí Tipo, mais ou menos uns 16, 16 levels, tá, né Tipo, só de pontuação de status Que cada level você ganha 4 E são 4, é, 4 status diferentes Eu dei mole aqui porque eu não usei o livro Tá, agora eu vou usar e rezar pra Deus Tá, foi, tá certo, tá, foi Ai, desvia Nossa senhora Tá, e agora que eu tenho o level, né Tá, acostumando a fazer isso sempre Chegar e botar o ponto depois que Tá, botei isso aqui level 2 E agora eu vou botar o level 3 Porque eu quero ficar com isso bem intenso Tá, é, eu vou botar 7 pontos de inteligência E o resto força 1, 2 Tomara muito que até o final do episódio eu consiga upar mais um level Que aí eu vou Nossa senhora É, o que eu ia fazer Tá, é, isso também Acho que eu não pensei Não, eu dei mole de ter botado a ponta de vida Porque É, só levar dano Que depois quando eu ganho a vida eu vou botar ao normal Ah, agora 68 eu tenho Eu acho que eu tenho 80 e pouco de vida Não sei Tá, um Pegar itemzinho aqui no canto secreto Já vou usar isso aqui de novo Que eu sei que tá quase acabando E agora eu tô Meada aí Foi Cara, se eu não me engano Tem mais uma outra parada aqui Ah, é desse lado E aqui E aqui Eu ia ter só uma tarefa Intentar Mas tudo bem Opa Ah, granada Caguei pra granada Eu só tenho umas granadas o suficiente pra poder Pegar os negócios lá no Barco do Roberto Aí Vamos resgatar a princesa Muito importante Estapar a chavinha que você pega lá Na primeira fase Na primeira área vermelha que você chega Você quebra o guarda roupa E você consegue a A chave da prisão dela E é isso Vou aqui Usar a prisão É nóis Que princesa Show Aumentou o pé Cara, será que eu Com ela Eu devo poder Usar a roupa dela, né? Ah, eu posso sim O que ela faz? Ela aumentou uma boa quantidade Da minha defesa Ah, mas diminui minha inteligência Sobe 3 de 10 Ah, eu vou usar não Acho legal Isso de ser item especial Ah, o Itaú, mas Não é Eu quero ser inteligente Merda, merda Uau Olha que dano Até eu acabei sem querer Ah, não tem nada aqui Aqui Não tem nada Nem Ai, ai Essa clériga Tá muito boa Ela sai com Cacetando todo mundo Nem ligo Que mané Que mané Eu quero saber De nada Não tem nada Show Ah, é né? Tem uma coisa lá Pro outro lado Também É, e o outro lado Ele é melhor de rir Porque a caixa Que tem aqui em cima Ela é cima Então ela tem probabilidade De vir ter melhores Porém Tudo bem Não tem calor não Tá aqui nos Fantarminhas Nada camaradas Fantarminhas Liberais Ai meu Deus Ah é Eu tô sem Por isso que eu tô Comecei a Bater bem menos Do nada Sai Que esse gelo Ah Show 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 Um golpe 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 Do adversário Um golpe E depois descer o cacetete. Um, dois, um, dois. Tem mais uma mina aqui. Ah, isso aqui pode ser bom para mim. Ah, eu estou com um bom cheiro. Hummm. É isso o problema de andar com muito item. A bag fica cheia muito rápido. Ah lá. Cara, eu vou voltar na cidade para vender as coisas. Sem condições. Ah, eu estou vendendo tudo. Agora vamos ver o que empresta daqui, mas eu acho que nada vai ser melhor do que as coisas que eu estou usando. Tipo, talvez em relação a defesa sim né. Mas o que importa é o ataque. Isso aqui é igual ao meu. Ah, eu vou botar isso aqui porque tem um dano de raio. Então eu sempre ajudo. Ah, eu vou vender agora a fecheza. Caguei. E isso aqui. Ah, está meio ruim. Show. Já posso ficar tranquilo agora. Já posso ficar tranquilo agora. Show. Já posso ficar tranquilo agora. Peguei. Peguei sim. Ah, agora eu posso stunar os outros. Isso é fantástico. Pô, mas esses bichos tem uma defesazinha física hein. Não tem nada de falar. Não tão de bombeira. Prevejo que eu vou dar uma penadinha nesse chefe aqui final hein. Ah, eu pei pelo menos. Glória a Deus. E isso significa uma coisa muito importante. Que eu vou ter mais força. E que agora eu tenho o Blast Level 3. Só que eu não tenho o nível de Blast Level 3 né. É... Aí ó. Aí o que a falta de planejamento causa a vida da pessoa. Já estava tipo um maior ciente que eu upando eu teria isso. E eu não arrumei o nível pra mim. Boa. Boa. Muito boa. Ah, vamos seguindo que... Se eu morrer ou se eu achar um nível por aí. Eu uso ou desvendo, sei lá. Mas eu tô com fé. Manda com fé eu vou. Até não costuma falhar. Manda. Isso, errei os dois golpes. Ai. Porra, que ódio pro motocicleto eu tenho. Na moral. Os caras parece que... Espera eu estar gravando coisa pra ficar... Fazendo doideira. Pelo amor de Deus. Bota o escapamento nessa porra. Pra que tiro em doideira. Aí, se tu tá me ouvindo. E você tirou o escapamento da tua moto. Vai tomar no cu. Por todo o meu respeito. Mas não tenho nenhum respeito por você. Ai meu Deus. Pô, já tô sem. Pô, já tô sem. Porra. Ainda com essa minha magia. Até mesmo. Minha pancada normal. Ela... Ela consegue dar uma machucada nos outros. O que ferra, na real, é o fato do que eu tô levando dano. Mas... isso é realmente, mas é porque o problema é só o moseguinho, o moseguinho é pico é eu tinha que ter usado o empolgamento, ai meu deus, o que também é que eu não tenho destreza nenhuma então e destreza fica foda-se para os caras opa ah é, eu estou macetando muito, cara, isso é muito doido cara, isso é uma build muito bizarra eu também cara, tipo, porra, sinceramente era isso a flail, mas eu já usei a flail com o o o o tairon lá do zackyard sei lá qual o nome aqui, Dragãozão, mas eu lembro que começa com o Tai, e eu sei lá, parece que parece que foge muito do personagem usar alguma parada dessa, então essa vídeo fica tipo, fica maneira, fica doideira, mas fica mania, e tem a ver com ela, eu chegar e ter um pedaço de pau e ficar batendo um nos outros, com encantamento de esteroide, tá agora, agora que é a hora da verdade, porque eu preciso dar um jeito de dar um tempo naquele maluco ali, para ele nunca mais levantar na vida, aí foi, ah também te falar que eu não estou muito confiante com esse boy não, vou sofrer, vai ser sofrido, tá aqui o iniciozinho, eu vou chegar e quebrar esse fase, tem que sair acima de tudo e desviar nessas paradas, e tem golpe dele né, que os golpes dele são bem fortes, ai meu deus do céu, eu não tenho mais na época, ah é né, eu podia ter pego o livro para poder, dei mole, mas vamos que vamos, se eu vencer, eu venci, se eu perder, aí eu compro o livro, tá, pelo menos os golpes dele estão sincronizados, e montar eles um pouco mais, fazer eles erraram o golpe, merda, o outro morreu, o outro morreu, tá agora vai ser mais tranquilo, e aí eu posso ficar tranquilo, tacando mais dinheiro né, não é igual com, com o maga, com o arqueiro, eu posso ficar tranquilo, e eu posso ficar tranquilo, tacando magia a distância, como ela tá até mesmo no escuro, ai 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 ai, que checha passando, merda, ainda pra desviar, ae, derrotada, e é isso, venci mais um chefe aqui agora, essa foi o que, galera, essa terceira ou quarta fase, essa é a terceira fase, uff, só cair direto com o rei e vender o resto das paradas né, tá, eu acho que eu nem tenho nada pra, não, eu tenho esse negócio aqui que é ruim, horrível, ridículo, é uma perda de espaço no meu inventário, à toa, mas tudo bem, agora é só isso mesmo, e é isso, eu vou repetir essa fase, sem gravar obviamente né, mas no próximo episódio vou tá fazendo a próxima fase, então até o próximo episódio, é nóis!